Florian, eu me envolvi com um cara que tem tudo o que eu gosto, mas ele tem filho de um outro relacionamento. E agora, o que eu faço? Essa pergunta, vocês estão me fazendo essa pergunta, muitas vezes no coaching ou nas redes sociais. E é um assunto um pouco complicado, que eu gostaria de dar para vocês minha opinião, minha opinião de homem, minha opinião de homem que tem filho, de um outro relacionamento. E também um assunto que é muito polêmico. Aqui no Brasil, eu descobri que a maioria do tempo, a resposta vai ser, tem muitos homens solteiros que não têm filhos, para que se envolver com homens que têm filhos? Eu entendo, eu gostaria de compartilhar com vocês minha visão. Por quê? Porque, como vocês sabem, aqui nesse canal, eu vou te ajudar, vou ajudar as mulheres a terem um relacionamento saudável. A terem um relacionamento com um cara que você quer, que você gosta. E você está se envolvendo, está possivelmente se apaixonando por um cara que tem filhos. Então, para que terminar um relacionamento que poderia dar certo, se você olha e vê esses senhores? Esse canal, se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, curte no vídeo, compartilha esse vídeo, se você tem uma amiga que tem essa pergunta, vive essa situação, que eu acho que esse vídeo vai ajudar muita, muita, muita pessoa. Então, eu sei que aqui no Brasil, o problema de se envolver dentro do relacionamento, o cara voltar para uma ex, o cara te trair com uma outra, é muito, muito frequente. Mais do que dentro de muitos outros países. Então, vocês têm trauma, e muitas vezes esses trauma, você está carregando todos esses traumas, todos esses medos dentro de todos os relacionamentos, e sempre tem um porquê ter ciúmes. Só que, um homem que tem filho, infelizmente, ou felizmente, não sei, ele não vai poder tirar, eu não sabia como falar, tirar completamente a ex-esposa, a ex-mulher, a mãe do filho, a mãe da filha, ele não vai poder tirar essa pessoa da vida dele. Se não, ele não é um bom pai. E você não quer se envolver com uma pessoa que é um pai ruim, um pai que não se importa, porque se ele é capaz de não se importar com o filho, imagina com você. É uma grande, grande, grande coisa que você tem que olhar, quem quer observar, um pai ruim com os filhos, nunca vai ser um bom marido. Nunca. Nunca vai ser uma pessoa legal para se relacionar. Então, ele tem essa relação com a mãe dos filhos. E você está dentro dessa relação. Claro que vai ser um relacionamento, você que é um relacionamento sério, e por isso que está aqui nesse canal, você que é um relacionamento sério, então você vai ter que aceitar, que tem essa terceira pessoa, que só vai fazer parte da sua relação por causa dos filhos. Mas, você tem que observar coisas antes. Claro que existem casos, ou o cara quer voltar para a Lex, é muito perigoso. Mas é fácil de saber. Como? Se ele está te escondendo coisas. Está te escondendo. Que ele vai encontrar a mãe. Se ele se irrita facilmente, porque ela está com outros caras. Se ela que terminou, ele não está aceitando que ela terminou, e que ele está falando, que ela é uma mulher que não respeitou. Se ele não fez a paz no relacionamento, cuidado, poder estar bravo com essa mulher, por coisa que ela faz com o filho, com a filha. Mas, se ele não terminou completamente esse relacionamento, aí você pode tomar cuidado. Não significa que é um relacionamento que não vai ser saudável, que não vai dar certo, mas você precisa observar isso. Mas agora, vamos lá. Se as coisas que você observa são criações do seu cérebro, que você está vendo coisas, ele está falando com ela, ele tem muita cumplicidade. Claro que ele vai ter cumplicidade com a mãe dos filhos. É óbvio que ele vai ter cumplicidade, porque ele já teve cumplicidade com ela. Então, ela pode ter feito muitas coisas erradas na vida dele, mas ele vai continuar a ter uma cumplicidade mesmo. se ele é uma pessoa madura, significa que é uma pessoa que você deveria se envolver, porque uma pessoa madura é muito difícil de achar aqui no Brasil. Você já tem uma pessoa que é uma pessoa interessante para você. É melhor ter um homem que sabe fazer a paz com a mãe dos filhos, saber conversar, saber se organizar, saber falar, ter a oportunidade de conversar com ela para ter uma vida tranquila, uma vida de paz do que um homem que faz só briga, que só quer briga com a mãe dos filhos, que só quer entrar dentro de guerra, porque essa guerra vai chegar dentro do seu relacionamento. Então, observa isso, observa a maturidade. Você quer se relacionar com um cara sério, um cara que tem pé no chão, um cara que vale a pena. Então, observe, porque você gostaria, se você está no caso da ex-mulher, você gostaria que esse relacionamento pelos filhos seja com paz, com conversas. Então, isso é o primeiro passo. Segundo, é oportunidade para você criar mais cumplicidade, mais conversa. Você pode falar, isso me incomoda, se você faz isso e veja a reação dele. Mas tem uma coisa que você tem que entender. Ele não pode tirar essa pessoa da vida dele, senão ele não é um bom pai. Você não quer se relacionar com uma pessoa que não é um bom pai. É difícil. É um relacionamento que vai ser difícil. Mas é um relacionamento que vai ser muito, muito, muito saudável se dá certo e que o cara dá certo. Por quê? Porque uma pessoa que já tive filho, que já tive um casamento, perturbado, tive uma separação, normalmente essa pessoa, ela não quer fazer os filhos entrar dentro de outros relacionamentos tóxicos. Então, se ele está começando a se envolver com você, ele sabe que ele está com um risco enorme de arriscar a saúde mental dos filhos. Ele sabe que ele pode criar traumas dentro dos filhos, de ter uma mulher que entra, e uma outra mulher que entra, e outra mulher que entra. Então, normalmente, ele vai ir devagar. Vai deixar a criação de um relacionamento muito mais saudável. Isso é muito bom. Por quê? Porque você tem o tempo de observar ele. Você tem o tempo de observar o que ele faz. Você tem o tempo de observar se ele está continuando ou até com tatinhos. Normalmente, esse tipo de homem, de valor, que tem filhos, não tem com tatinhos. Por quê? Porque ele, se ele está conversando com você, se ele já está falando com você de um relacionamento sério, é porque realmente ele quer oferecer para o filho uma vida saudável. estou falando de homens de valores. Então, pode também conversar com ele de outro relacionamento. É um assunto um pouco complicado, porque normalmente ele sabe que você não gosta desse tipo de conversação. Mas se você tem a paciência, a maturidade para pedir para ele por que ele terminou, por que ele não funcionou no relacionamento, por que ele espera do relacionamento de hoje, porque ele tem já uma experiência ruim, ele já teve filho com uma pessoa que não deu certo. é muito traumatizante. Ninguém tem um filho pensando, ah, eu vou ter um filho com essa pessoa e depois eu vou jogar ele fora. Não, ninguém faz isso. Então, ele vai, ele já sabe muito bem o que ele está esperando do relacionamento. Então, conversa com ele, veja que se é o tipo de relacionamento você quer. Tem uma estatística que fala que normalmente os relacionamentos, depois de ter filho, os novos relacionamentos, não dá muito mais certo do que o primeiro. Por que? Porque a pessoa aprendeu do que ela fez errado dentro do primeiro casamento. Então, vai depender muito de você. Vai depender muito da sua capacidade a ter essa maturidade. Normalmente, eu vou falar para o meu caso, mas eu vejo, eu converso muito, muito com homens, não é porque eu estou só fazendo cotinho para mulheres que eu não converso com homens, porque tem muitos homens que vêm conversar que me falam, não, mas realmente o que você está falando dentro do vídeo? Me encanta esse tipo de mulheres que eu estou procurando, tal, tal, tal. Então, eu converso muito com eles e todos me falam que normalmente esses homens que têm filhos são muito, muito, muito mais exigentes com as mulheres. Então, se ele está te escolhendo, já é um bom senhal. Se ele está te escolhendo e falando de futuro com você, não estou falando de um ficante, ainda tem pais que são ficantes, que não querem nada, que foram machucados em todo o relacionamento, aí vai ter que trabalhar mais nele, porque realmente, normalmente, um bom pai não vai querer colocar os filhos dentro de um relacionamento perturbado. Ele vai te observar muito, ele vai ver se você tem um comportamento tão bom com os filhos, porque é uma pergunta que você tem que se fazer também. claro que você não vai virar a mãe dos filhos dele, mas você vai virar uma mistura, por quê? Porque você vai ser a figura feminina dentro da casa com ele, se você entra dentro de um relacionamento sério que vocês moram junto, o casal. Então, ele está esperando de você que você aceita os filhos dele. Ele vai precisar da sua ajuda para educar, ele vai precisar da sua ajuda, mais ainda se ele tem filhos pequenos ele vai precisar de você para ajudar quando ele está cansado, quando ele está ruim, para ajudar, porque ele não vai querer deixar os filhos. Então, assim, você vai entrar dentro de um relacionamento que já vai te propulsar, que vai te pular dentro de uma vida familiar. e dentro de uma família saudável, vocês já estão escutando meus vídeos, vigiando meus vídeos, sabem que os ciúmes, cobrança, não entram, não tem como. Se você já entra dentro de um relacionamento com ciúmes da ex, não vai dar certo. se você já está esperando do cara parar de ter conversa com a ex, ou parar de ir buscar os filhos na casa dela, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Por que? No começo, você não vai gostar. E você vai falar. Ele vai te entender, mas ele não vai poder mudar muitas coisas, porque para o bem do filho, ele precisa ter uma conversa aberta com a mãe. Então, depois, você vai achar que ele não está te respeitando. É um nível mais forte ainda. O cara não está me respeitando. Você vai começar a conversar com as outras pessoas. Esse problema, essa visão que você tem dessa situação com a ex mulher, vai tomar muito, 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 muito espaço dentro do seu relacionamento. E o que acontece nesse coaching que eu tenho com essas mulheres? Às vezes, tem mulher que vem me ver e fala, eu traí o cara. Tem cinco anos que eu estou casado com ele, eu amo ele, mas, não sei, ele está fazendo, ele continua a conversar com a mãe dos filhos e não deveria, ele não me respeita, eu tenho certeza que eu quero voltar com ela, que ela faz isso, ele volta. Cinco anos. Cinco anos que ele está provando o que ele está fazendo tudo para ela. Mas ela decidiu trair. Por quê? Porque ela estava tão magoada das histórias que ela estava se contando que acabou criar uma realidade alternativa que não existe. Agora, tem homens que realmente, como eu falei no começo do vídeo, que não pode, você não pode se envolver quando realmente se sente. Você é mulher, você tem instante. cuidado, você sente as coisas e você imagina as coisas. E uma mulher tem um instinto muito bom, mas tem também imaginação muito boa. Então, sabe fazer a diferença. Se você sente que o cara não está te colocando dentro do futuro dele, está querendo te esconder as conversas com a mãe, nunca conversa com você da vida dos filhos, porque ele não te veja como uma futura madrasta, essas coisas. aí, eu não, eu entraria dentro do relacionamento, mas pisando, porque realmente ele tem que te mostrar que ele quer você, que ele tem confiança, que ele não está com a decisão de votar. Mas você não pode só escutar o que ele está falando, você está precisando ver as atitudes dele. e isso, eu espero que esse vídeo vai te ajudar muito, ver que um homem, normalmente, se um homem é de valor, se um homem é bom, se ele é um bom pai, ele vai ser um bom marido. Então, você deveria investir dentro desses relacionamentos, mas, se você está sentindo muito que um relacionamento não está bom, libera ele. É uma boa coisa também de liberar ele, porque você está fazendo ele perder tempo, ele está possível que ele está te enrolando, você está perdendo o tempo, ele está perdendo o tempo dele, se ele quer fazer uma outra família com um relacionamento saudável, você não pode também roubar esse tempo dele. Me fala o que você está pensando desse assunto dentro dos comentários, porque sou muito interessado. Se você quer ter um relacionamento saudável, eu tenho um vídeo que vai te explicar como entrar na mente dos homens, como entender como funciona um homem e vou te explicar como fazer um homem se apaixonar, se envolver no relacionamento e querer só você, porque tem métodos, tem um método inteiro, tem técnicas para fazer que um homem que é só você, mas você precisa entender como funcionar a mente de um homem e como que ele se apaixona e por que ele se apaixona. E tudo isso dentro do vídeo, você não vai achar ele nem no YouTube, nem no Instagram, eu fiz uma página específica, especial para esse vídeo. É só clicar no link embaixo do vídeo e de novo se inscrever no canal. Eu te vejo amanhã para um outro vídeo. Tchau, tchau.